Está chegando o padre Está chegando o padre? O que esse padre está fazendo? Está bem dizendo Está bem dizendo? Isso é emoção? Algumas coisas aí tipo Tem uns espíritos Sim, não sei o que é Tem uns querendo puxar ele Tem uns que querendo levar Tem uns que querendo levar Esse padre está fazendo Eles estão disputando O espírito dele Quem está ganhando? De cima ou de baixo? O... Isto é um absurdo Contra o qual Já sei que você protesta Mas eu não recebo o seu protesto Você não entende nada dos planos de Deus Os que estão com o padre estão mais fortes É, agora o padre terminou Agora ele cai Então ele está para cima ou para baixo? Amém? Amém! Glória Adeus Gostou ele? Essa última parte é terrorizante Mas... Quer fazer mais uma ou se quer encerrar? Vamos fazer também Eu estava encerrando Eu ia encerrar Mas se ele quer viajar mais uma vida Que isso eu para não permitir que você volte para o tanto tempo E agora... Tem mais uma vida Mais antiga ou mais recente Do passado ou do futuro Do passado ou do futuro Falei uma contagem de 10 a 1 Você vai ter nessa outra vida Oito para frente também Nove... Oito... Bom... Diego... Diego... Você nasceu em que país? Que região? No futuro... No futuro... Como vai chamar o país que você morre? Brasil... Brasil também? Pô velho... Pô velho... O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que você está olhando? Estou esperando a guerra Está esperando? Não... Não... Estou esperando o pessoal Ah... O que você faz? Sou soldado Ser soldado? Igor... Sai do corpito Olha o pergolho... Não está lá dentro O que está acontecendo? A gente está sentado... No carro... Alguma coisa Aí... Chegamos de cavalo... Que guerra é essa? É um carro não... É uma carruagem Carruagem? É... Aí... Eles estão indo para a guerra Só está esperando o pessoal chegar Esperando o Uber Você está esperando o Uber? Não... A gente está esperando o pessoal Aí o pessoal está chegando agora Aí eles estão indo E agora você está vindo que tem um cavalo aí? Vai fazer uma experiência diferente agora, tá bom? Eu vou soltar... Você vai entrar para dentro e compra o cavalo Não... Beleza? Você quer ter essa experiência? Põe no comentário Você é a favor de ele entrar no corpo do cavalo? Sim... Sim... Silêncio... 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 Foi duas coxinhas... E uma coca, porque meu amigo já deu uma conta pra passar a régua. Agora foi o Igor, mas o corpo ficava mal agora, Igor. O Igor, sabe o corpo ficava mal, Igor? Então, o que foi, Tadeza, o corpo ficava mal? Estranho. Você gostou? Não, sei lá, esqueci, tá sempre parado, comendo. Você vai voltar agora pro corpo ficava mal agora? Ô, Caval, o que você faz, Caval da vida? Tá difícil conversar aí, tá certo? Igor, sabe como cavaleiro? O que aconteceu, Igor? Graças ao caramba! Olha o câmbio, né? Você dá um jeito, você conta na hora aqui. E você agora, ele vai voltar pro show. O Diego, sabe do Diego? Sabe do Diego? Como que chamava o cara? Ele é Diego. Você tá vendo ele, não? Ele foi embora. Cadê ele? Cadê ele? Ele foi pra onde? Já foi. Você já abandonou só a vida passada. Igor, você pode abandonar a vida passada, não, Igor. Agora eu fiz encaixando. A gente tava conversando, o que é fácil? A gente foi embora. Bom, agora, Igor, a gente vai sair andando. Você vai pegar um cavalo desse, eu vou do outro. A gente vai ter certeza. A gente vai atrás do Diego. Agora isso, não vai com cavalo. Não vai com cavalo. Isso. Você vai cavalgando, cavalgando. Isso. Isso. Conseguiu andar parado. Conseguiu andar parado. Isso. Conseguiu andar parado. Conseguiu andar parado. Isso. Isso. Agora você vai andar andando. Você vai começar a mistar o Diego. Tá no Diego? Tá lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Será que falta a máquina aí que a gente tá acelerada? Quando eu vou chutar o Uber, você vai ver eu andando de lado público. Você vai ver eu andando de um mundo do seu lado. Sabe vendo eu andando de um mundo? Uno. Eu tô dentro do Uno andando do seu lado. Você vai vendo? Tô lá na frente já de Uno. Eu não quero que eu vou você. Não, você pode chutar o Uber. Não, eu tenho dois lados. Tô lá. Tô lá. Tô lá do cavalo e entra o Uber comigo. Tô lá do cavalo, vou entrar no Uber. Não, vou entrar no Uber aqui. Abre a porta. Tô lá. Vou de carro. Isso. Ih. Isso. Eu vou lá agora de carro. Ah, tô acelerando. Tá passando o palco. Ih. Você vai se dar ver, negra? Tô correndo. Tô correndo. Tô correndo. Vai. Carvalho mais rápido. Eu tô acelerando, eu tô acelerando. Eu tô acelerando. Eu sei, Alberto. Tô indo. E agora que você precisa chegar bem perto do Diego. Vai dar de novo. Pai, vai dar de novo. Pai. Isso. Ele tá continuando. Não, mas agora eu vou chegar pra dentro do corpo dele. Já com ele. Vem cá, Diego. Ele tá vindo? Tá. Então beleza. Essa é a vida passada mais louca que eu já vi na vida. Tô obrigado por querer essa vida passada. Vai, moço. Isso. Aí agora, você vai falar pro Diego andar de unicórnio. Isso. O Diego vai até do seu lado andar de unicórnio. Vai pro seu lado aí. A pior, você tá... Tá indo de unicórnio? O Diego tá indo no unicórnio. Tá vendo? Estranho. O Uno é de boas, né? E agora, você vai estar dentro do corpo do Diego. Dentro do corpo do Diego, isso. E agora parado. Parado. Você vai caminhar no unicórnio. Pode ir embora. O unicórnio, dá um tchauzinho pra nós. Pé, mora no unicórnio. Muito bem. E agora, eu tenho que voltar pro Diego, porque isso nunca aconteceu antes. A gente perdeu a vida passada. Ele foi embora. O que a pessoa da internet tá achando dessa vida passada? Um mais louco que o outro. Eu acho que ela é uma referência ao unicórnio. É, ao unicórnio. Beleza. E agora, você vai voltar pra dentro do corpo do Diego, isso. Isso, Diego. Onde você tá indo agora, Diego? Tá indo pra guerra. Tá indo pra guerra? Você pode ir sentadinho. Isso. Aí, aí. A gente tá perto do Diego agora, né? Pode ser. Aí. Você quer saber como termina a história dele? Então, vamos lá, então. E o tempo começa a acelerar, pros últimos 5 minutos de vida do Diego. Isso. Isso. Os últimos 5 minutos de vida. Sabe qual que é, Diego? O que que aconteceu, Diego? Tá. Vai levar uma... Vai levar uma cabeça dele. Não, mas vai chegar um unicórnio e vai salvar ele. Abre o olho que o unicórnio não salvou dele. Tá ganhando um unicórnio? Ele tá salvando. Tá salvando o Diego. Salvou? Não, eu não. Não, não faz pra com isso. Leva ele, tá bom mesmo. Levou, levou, levou. Levou, pegou ele pra eles. São o que. Bom. E depois que... Eu vou falar um unicidante. Nessa vida passada. Depois que o unicórnio salva a pessoa, eu não sei mais o protocolo do que ele diz. Eu não sei mais o que fazer. Oi, Igor. Você quer fazer mais uma vida passada? Ou você quer encerrar? Encerrado. Vamos fazer a última, não? Bata querendo. E você volta com tudo o tempo. Essa é a última vida passada do Igor de Stallone. É... Mas agora não está, o Igor. Se ele diz canal, o supermermônio. E agora você é do túnel? E o tempo acelerando, ou devoltando? Uma vida passada muito mais engraçada que essa. Talvez num mundo que existam outros seres que a gente nem imagina. Ou talvez um mundo invertido. Do Stranger Things. Ou talvez você vai entrar, talvez, no outro universo paralelo. Ou descobrir que talvez... Você tem um universo aí que você nem imagina. E o tempo vai voltando, 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 voltando. O lugar vai fechado. Sozinho ou qual alguém? Qual a sua idade? Filho do cachorro, tem um cachorro aí. Você sabe? 18. Onde você está? Qual o seu... qual o ano você está? Mil e vinte. Mil e vinte? Qual o seu nome? Está estranho. E você me copia ali. O que é que eu percebi? Olha o meu olho. O que é que eu percebi? Ele está num lugar. Ele está num lugar esquisito. O que é esse lugar estranho? Tem nave. Tem nave? Em mil e vinte. Em mil e vinte? Naves. Naves. Nunca não. O que mais tem? Tem pokémons? Não. Tem não? Não. Mas o povo vai ser. O que é que tem esse povo? Esse que tem esse povo. Você quer estar no corpo de um deles? Você entra no corpo de um deles agora? Qual é o seu nome? Enéas. O que é que eu conheço, Enéas? A gente está indo conhecer umas galáxias. Umas galáxias? Muito bem, Enéas. E qual cidade? Tem que ter outro. E você é para escolher um? Para você. Entendi. Então me dá um Pikachu. E você vai descobrir que nesse futuro... Enéas. Na verdade, você entrou num mundo invertido do Pokémon. Você abre os olhos. Na sua frente vai ter um Pikachu. E você vai buscar suas Pokébolas para capturar. Lá nos olhos. Tem que pegar, tem que pegar. O Pikachu não é um Pokémon. Tinha a Tio Pikachu? Estão falando que o Pikachu está acima do peso. Evoluiu. Guarda aí, guarda o Pikachu aí, velho. Já completou os Pokébolas? Não, não. Tem muitos ainda. Vai pegar. Qual que sai querer? Pegou o Padre. Pegou o Padre, o Padre. Pegou o Padre, mais o Pokébolas. O Padre faz mais. Nossa, está capturando todos. Muito bem, ele já perdeu o quanto vai ser ultrapassado. Então vamos sentar aqui. Isso. E agora, você volta por tudo do tempo. Douro. Beijo. E tudo isso fica para trás. E você descobre que você, na verdade, divertiu bastante a sua imaginação e as sugestões ficam para trás. Mas quando você abre os olhos, você vai lembrar que é isso tudo, mas você vai querer pedir perdão para o Padre de ter feito todas as passadas. E você vai fazer esse perdão, pedir esse perdão de uma forma bem disfarçada. Mas vai querer que o Padre te dá uma bênção extra hoje. Porque você é católico. E você vai querer pedir alguma desculpa a ele. Dor de cabeça. Isso. E a dor de cabeça some agora, é isso. Muito bem. Desespão de sua cabeça. A dor de cabeça sumiu? Pronto. Falei por causa de um a cinco e nos cinco sacos dos olhos. Estou muito bem. Todas as sugestões foram removidas e você vai lembrar das duas passadas. Só que você vai querer pedir desculpa para o Padre. Um, o que vai ter voltado. Dois, a mais realizado. Três, quatro, cicapos dos olhos. Muito bem. Muito bem. Pausa para o pessoal. Longe. Você acha que você cometeu algum pecado, algum erro assim? Já não. Você cometeu? Sim. Não, o que é problema? Não se veja. É, o Padre está aí? Rapidinho. Rapidinho. Fala o que é. É confessar. É confessar. Agora não, depois. Pode ser depois? É só uma coisa só. Não pode. Está vendo o Padre que não quer fazer o dever dele. Não, simuláculo. Mas eu vou te dar uma bênção. Dá uma bênção, Pedro. Recebe uma bênção de Deus, tá? É tudo um poder na sua mente. Você poder brincar, divertir, estar aqui com a gente. Ainda dá todo mundo a aprender. Muito obrigado. Deus te abençoe. Palavos para o Padre. Palavos para o Padre. Essa é a pergunta que eu faço para você agora. O seu dia vai ser incrível. Um, o Alstom revoltando. Dois, é mais energizado. Três, é mais energizado. Bexiga lotada. Quatro, cinco a voz se desvenha. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos lá, o meu problema. Bexiga lotada. Se inscreve no meu canal. Ah, vai no canal. Mais vontade, gente. Qual é o seu canal? Igor Stallone. Igor Stallone. Você vai lá no canal do Igor. Você se divertiu com o Igor? Aperdei hipnose também com o Igor. Aperdei hipnose com ele também. O que eu estou falando? Beleza? Beleza. Olha só, você fala que você é um fã? O fã tem que ir lá no meu amigo Stallone. Você quer fazer alguma coisa agora? Calma aí, louco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Duas vezes na vontade. Vou começar por lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O seu vídeo. Clique em gostei. Inscreva-se no canal do Igor Stallone, que está aqui com vontade de mijar. Compartilhe o vídeo com seus amigos e... Até a próxima. Eu posso te dar. Vai lá, vai lá, vai lá. 挺 bom. Obrigada. 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 Obrigado.